Música Muito bem, o TV Portal está aqui, exatamente onde é preparado toda a costela que é servido na oitava festa do milho, a festa que é um grande sucesso e nós estamos aqui ao lado deles, aqueles que acordam mais cedo que a gente pensa para colocar a costela para assar. Lourival, que horas chegaram aqui, que horas que a equipe chegou para começar a fazer todo o preparo aqui das churrasqueiras para poder assar a costela? Bom, bom dia, ouvinte. O pessoal começou a chegar aqui às quatro e meia da manhã, já começou o preparo, mas esse preparo já começou desde ontem, ao meio dia, com tempero. A gente percebe que a costela, assim, é difícil de falar que costela é magra, porque toda costela tem um pouco de gordura, mas uma costela bem selecionada, né? Não, essa costela foi toda selecionada, quer dizer, foi feito um corte, né, só da parte do meio da costela. Foi tirada a parte de uma... Foi tirada duas partes da costela, ficou só o meio da costela, para que ela seja aqui e saia aqui desossada já, para servir lá, para a pessoa já chegar e pegar os pedaços certinho. Vai ser cortada em duas partes da costela e, né, então ela sai desossada aqui já. Quantos quilos aproximadamente de costela? Apertei agora, quantos quilos aproximadamente? Aqui tem 1.500 quilos de costela. Olha a qualidade dessa costela, uma costela realmente de primeira, e isso será servido, essa costela deliciosa, será servido na festa do milho, nesse almoço da oitava festa do milho. Quantas pessoas no preparo disso tudo, Dorival? Ah, hoje aqui está umas 30 pessoas mais ou menos. Não, não, trabalhando, falei. Trabalhando na festa inteira? Não, trabalhando aqui na costela. Umas 30 pessoas. Ah, tá, porque eu pensei que vinha 30 pessoas assim só para observar, mas está trabalhando mesmo. 30 pessoas trabalhando desde as 4 horas da manhã. Desde as 4 horas da manhã, ali o Santa, todo o pessoal, 4 horas da manhã, o pessoal tomando uma Coca-Cola ali, muito bem. 4 horas da manhã acordaram para poder fazer todo o preparo dessa costela. Então daqui a pouco... Você que chegou nesse tempero aí? Esse tempero é simples, é só água e sal. Água e sal é o tempero da costela, olha que qualidade de costela. Cadê o Zé do Óleo? Zé do Óleo. É. Onde está o Zé do Óleo? Ah, o que mais corre é o Zé do Óleo. Aquele ali é o Zé do Óleo? É. É, Zé do Óleo. Tudo certo aí, Zé? Beleza, legal então. Tá certo. Vamos só pegar aqui, vamos pegar uma imagem mais bacana aqui. Isso. Vamos pegar uma imagem. Olha essa costela, a qualidade dessa costela. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Contrate o plano Ion TV. Plano Ion Super HD 79,90 por mês e tem a melhor programação. Ion TV. A nova geração de TV por assinatura. O mundo em... Você é on. A nova geração de TV. 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 Obrigado.